Fala galera, tudo jóia com vocês? Galera, galera, tô trazendo pra vocês aqui, ó, um vídeo aqui novo aqui, galera, ó, mais novo assim no sentido de atualização mesmo, né, do vídeo passado, né, sobre o SEMA aí, ó, 1.1.5D, ó, agora saiu o novo crack dele aí, ó, com a versão do crack melhorado aí, galera, ó, galera, eu vou tá deixando o link aí pra vocês aí, ó, pelo Mega aqui, ó, e ele já tá todo configurado já, galera, nas minhas configurações eu deixei no Dual Core Recompile já, e já tá com o SEMA RUN, que já atualizado já na última versão, e com os gráficos PECs também tudo atualizado, o Gamepad, o Gamepad também já tá atualizado também já, o controle que eu mesmo configurei, galera, e galera, eu vou tá deixando aí na descrição aí, ó, o vídeo mais é só pra atualização mesmo, né, do vídeo passado lá, né, galera, eu até atualizei o, o da descrição do, do post lá, do, do SEMA lá, que saiu a versão anterior lá, né, que tava funcionando, e depois parou de funcionar, né, devido ao bloqueio da Key lá, pelos dev lá, do, do SEMA lá, né, galera, mas agora, galera, esse aqui já funciona normal já, galera, ó, já tá todo configurado já, é só vocês clicarem aqui, baixar aí, ó, e iniciar os seus games aí, ó, vai funcionar tranquilo, galera, ó, e, galera, eu já peço que vocês assentam o dedo no like aí, galera, ó, se inscrevam no meu canal aí, ó, ative as notificações aí, galera, vocês não tá perdendo nada do, canal aí, ó, o canal aí, da emulação, galera, o canal tá muito foda mesmo, né, galera, como vocês podem ver, ó, só mudar minha conta aqui, galera, aí, galera, o canal tá muito foda mesmo, aí, ó, como vocês podem ver, ó, eu tinha atualizado o post aí já, que eu tinha feito ontem o vídeo, né, galera, eu tinha atualizado, já tinha colocado ele aqui, galera, mas eu trouxe já um outro vídeo já, né, galera, sobre a atualização, igual nos comentários aqui, que eu falei, que eu falei que eu ia tá trazendo, galera, ó, quem acessou os vídeos aí, assistiu, leu os comentários aí, né, eu falei que eu ia tá trazendo um vídeo novo aí, galera, ó, e, e eu trouxe, galera, ó, vocês podem ver, ó, ele tá todo configurado já, galera, tá funcionando perfeitamente, já funciona com a internet ligada já, não vai ter que desligar a internet nem nada, nem uma gambiarra nem outra pra poder tá funcionando, galera, eu peço que vocês entrem aí no meu canal aí, ó, galera, ó, olhem bastante conteúdos aí, ó, que eu fiz aí, ó, vários testes aí que eu fiz do, do SEMU na versão 1.11.5D, galera, ó, e também nem só do SEMU, galera, tem vários vídeos aqui de outros jogos aqui, ó, e de outros emuladores também, galera, eu peço que vocês entrem no meu canal, galera, ó, assinem o canal, galera, ó, e deixem o like aí, galera, ó, galera, só tenho que agradecer vocês mesmo, ó, eu já tô chegando na casa de quase 43 mil visualizações, galera, só tenho que agradecer vocês, galera, e, galera, eu vou ficando por aqui, galera, ó, os links todos vão estar na descrição, não esqueçam de assinar o canal e deixar o like aí, galera, e compartilhar nas redes sociais, galera, e, galera, o canal também tem várias redes sociais, ó, vocês podem entrar aqui, ó, nas redes sociais do canal, galera, ó, são várias redes sociais que o canal da emulação tem, galera, ó, tem o SEMU emulação por fã, tem o grupo nosso, aproveitem, galera, e entrem no grupo nosso do, do, do emulador aqui, ó, do canal da emulação, galera, entrem no nosso grupo aí, ó, tem muita coisa mesmo no grupo aqui, galera, e também acessem o nosso servidor do Discord também, galera, ó, o link do servidor do Discord vai tá na, na descrição aí, ó, galera, ó, o servidor oficial do canal, galera, ó, e também, galera, se vocês estarem, querendo, ó, nos apoiar aqui no Patreon, galera, ó, vou tá deixando o link aí também na descrição também, galera, ó, entrem aí no Patreon aí, galera, ó, e olhem o trabalho que eu faço aí, galera, ó, pra vocês verem se vocês querem ou não doar pro canal, galera, ó, eles tem bastante coisa aqui, ó, falando sobre o trabalho meu, galera, galera, eu vou ficando por aqui, ó, tudo vai tá aí na descrição, e até mais, galera, fui! Tchau!